Música A Orquestra Sinfônica da UEL ao OZUEL apresenta hoje às 8h30 da noite o Concerto de Páscoa no Cine Teatro Universitário Ouro Verde. A reportagem é de Marco Antônio Barros. O concerto é o primeiro da temporada Ouro Verde 2018. A obra Sete Últimas Palavras de Cristo na Cruz, do compositor austríaco Josef Haydn, um dos nomes mais importantes do classicismo vienense, abrirá o concerto. Música A obra principal do concerto terá a participação da soprano Keidma Juliana e da meso-soprano Camila Santiago. As solistas vão interpretar Sabat Mater de Pergolesi, compositor do barroco italiano. A obra narra o sofrimento de Maria, mãe de Jesus, durante a crucificação do filho. As composições Glória, de Vivaldi e Jesus, Alegria dos Homens, de Bá, vão encerrar o concerto. As duas obras serão interpretadas pela Osuel com a participação do coro da UEL. Com essas obras eu quis passar da paixão até a ressurreição, de certa forma, de forma comentada através da música. Assim, são obras, tendo solistas de canto, etc., são obras muito raras de serem tocadas, especialmente aqui com nossos problemas econômicos e de estrutura, falta músico, etc. Então, esse foi um esforço muito grande e é imperdível esse concerto hoje. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL